Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida, espirou-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava, dinheiro parou O valor e o que contava, contando e parou A namorada que contava, espirou-se da dor Pra ver a vida, a mensagem A força triste que vivia, calada, sorriu A roda triste que vivia, fechada, esqueceu E a menina toda se ensinou Ao ver a banda passar, cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida, espirou-se da dor A roda cheia que vivia, escondida, surgiu A amizade toda se enfeitou Ao ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para ver a banda passar, cantando coisas de amor A amizade toda se enfeitou A amizade toda se enfeitou Obrigado.